O homem que matou a pequena Beatriz no dia de Natal estava foragido da polícia de Minas Gerais há um ano. Ele já tinha passagens pela polícia por estupro em São Paulo, Bahia e também em Minas. Francisco Gomes Leal, de 43 anos, era foragido da justiça. O pedreiro que matou a pequena Beatriz na noite de Natal foi preso no último sábado. A direção da polícia civil informou que o homem já tinha dois mandados de prisão por estupro, um em Minas Gerais e outro em São Paulo. O assassino, confesso, também já havia sido detido na Bahia, mas foi beneficiado com o regime semiaberto. Em uma dessas saídas, ele aproveitou para fugir e veio parar aqui na capital federal, onde voltou a cometer crimes. Depois que o rosto de Francisco foi mostrado pela imprensa após o assassinato de Beatriz, outras três vítimas de estupro em Brasília reconheceram o pedreiro. Mesmo tendo sido preso novamente, Francisco pode voltar às ruas. Este advogado criminalista explica que o fato de ser um crime hediondo e o pedreiro não ser mais réu primário não impede a justiça de conceder novos benefícios ou o regime semiaberto ao estuprador. A pena é o objetivo da reeducação do indivíduo. E se você não correr risco, se a sociedade não correr risco, o indivíduo nunca vai ser testado na prática se ele está em condições de voltar ao convívio social ou não. Decisão embasada pelo Código Penal Brasileiro, mas que não agrada a população, que se vê ameaçada com a presença de criminosos nas ruas. Por acaso, se ela estivesse na cadeia, talvez não teria acontecido isso, né? Talvez ela teria passado o final do ano novo agora, né? Com a mãe, né? Tirar a pessoa com essa situação dele e botar na rua foi negligência. E aí E aí Obrigado.